. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje tu joga em time grande, mas quando tu jogava em time pequeno, você sentia que o Juiz metia a mão mesmo? Os caras prejudicavam o time pequeno? Não, tipo assim, em mim ninguém metia a mão não, mas... . Tu é o Bengali. . Tu lembra de um Chacode muito forte que tu tomou? Qual foi a maior goleada que tu tomou jogando? Quando eu tava na base, eu joguei contra o Fluminense. E o time do Fluminense, na minha época, era pesado. Aí tomei 7 a 0 também. 7 a 0. Você vê que o 7 tá sempre presente. O Marcelo fez... Deixa eu ver, mas foi a maior goleada que eu tomei. Profissional, graças a Deus, nunca tomei uma goleada acima de 4 a 0. Que Deus permita que continue assim. Que é 7, só o Professor Bigode. Boa. E FIFA e PES? O jogo de futebol, você joga? Cara, a gente joga FIFA, mas é muito difícil. Estava jogando com os gringos que eu falo, né? Com o Romero e com... Duplo era eu e o Thiago Neves contra o Romero e o Ariel. Brasil e Argentina. E eles sofreram, sofriam. Eles são fracos demais. Que time que você pega? Ah cara, a gente... Quando... O primeiro que chega pega o Barcelona ou o Real Madrid. Ah, é bom. Vamos nos melhores. O senhor te falar, qual foi o atacante mais que você... Não sei se você perdeu o sono ou o cara perdeu o sono que ele te enfrentava. Porque te enfrentar não é fácil. Mas já teve um que você falou, pô, amanhã é esse cara? Ou depois do jogo você falou, não, realmente o cara é diferente. Teve? Ah, o Neymar, né cara? O Neymar foi um cara... Pelo amor de Deus. Difícil. O cara vai pra lá, vai pra cá, assim, você não sabe o que ele vai fazer. Ele tem recurso pra tudo, de qualquer jeito. Dribla com as duas pernas, chuta com as duas pernas. O Neymar é muito diferente. Muito diferente. Queria ter a oportunidade de marcar uns caras lá da Europa, mas... Pra isso tem que estar na seleção, né? Deixa eu te falar, você falou da oportunidade dos caras lá da Europa. Você tem consciência que você, se não fosse o negócio da lesão, não era pra você estar mais no futebol brasileiro há muito tempo. Você sabe que você é um jogador de nível de time europeu de ponta. Isso te aborrece? Não? Você ainda tem esse sonho de jogar num clube de ponta de lá? Você acha que ainda dá? Como que você vê isso? Ah cara, não me aborrece não. Assim, eu nunca tive essa gana de jogar lá fora. Nunca tive. Hoje, mais por conhecer. Porque se você me perguntar qual o time, escala o time do Bayern de Munique, eu não vou saber o time inteiro não. Eu acho que pela seleção brasileira que seria uma oportunidade pra mim. Porque eu já me considero, sem querer, eu nunca fui fazer média nem nada pra torcida nem nada não. Mas eu me considero num time muito, muito, muito acima da média, que é o Cruzeiro. Me considero. E eu acho que aqui eu tenho muita chance de enfrentar grandes atacantes na seleção. O Cruzeiro pode me dar essa oportunidade de jogar na seleção. Porque monta time bom e sempre tem um time que tá de ponta, tá sempre brigando por títulos. Então eu tenho, tenho sim essa chance de enfrentá-lo. Vou te fazer uma pergunta que eu só faço pra quem tem muita personalidade. Vou jogar uma casca de banana, mas você tem como se sair. E mesmo porque a tua postura é muito limpa. Você jogaria no Flamengo? Jogaria. Profissional? Com certeza. Jogaria. Eu não vejo isso não, mas respeitando sempre o clube. O que eu fiz no Vasco, eu fiz de coração. Respeitando o máximo. Eu saí do Volta Redonda, cara. Eu não saí do Vasco, não saí do Cruzeiro, né? Eu nunca vou desrespeitar nenhum clube. Eu criei uma imagem boa no Vasco, respeitando porque eu fazia por onde no clube. Eu ouvi falar, nem sabia que aqui a torcida do Cruzeiro também tem essa... Não é muita chegada com a torcida do Vasco, porque eu não sei que a torcida do Vasco é chegada com a torcida rival. Então, não tem dessa. Eu tô indo pra um time grande. Quando eu tava no Volta Redonda, imagina eu no Volta Redonda querer escolher clube. Lógico que não. O meu papel no futebol, primeiramente, foi sustentar minha família. Ajudar minha mãe, ajudar meu pai e os que estão envolvidos em volta a mim. Então, eu não tenho essa de... Ah, porque eu joguei no Vasco eu não vou jogar ali, entendeu? Hoje, eu tô aqui no Cruzeiro, vou representar o Cruzeiro com todo o meu amor, com todo o meu suor. Como eu falei em outras entrevistas, me perguntaram se eu teria receio de jogar contra o Santos. Eu falei, eu tô representando o Cruzeiro. Então, se for pra sair machucado de novo, eu vou entrar pra sair machucado. Porque eu vou me entregar ao máximo pra esse clube, entendeu? Tchau. 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 Tchau.